Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos. Quem ainda não é inscrito aí no canal que está chegando agora, pode estar aí se inscrevendo, ativando o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo, tá? Hoje a gente vai falar de uma plantinha muito especial e que está na época dela, então vou estar girando a câmera para mostrar para vocês. Vou começar aqui por essa Bugaville, que ela está linda e maravilhosa. Deixa eu tentar... Olha só gente, olha como é que está de flor. Um galinho que eu trouxe do meu trabalho, tá? Aqui eu consegui um outro galinho de uma que é uma cor maravilha e botei aqui na areia, olha. Vamos ver se enraiza que aí eu coloco junto dela, né? Aqui a gente tem a florzinha de sol. Olha que graça, gente. Ela está aqui, a variegata, está aqui com florzinhas, né? Aqui eu ganhei esses dias, essas daqui, olha. Eu esqueci o nome dela agora, mas são galinhos, eu finquei e olha só, gente, já está abrindo aqui as florzinhas, né? É uma amiga da minha mãe que me deu essas... é 11 horas, né? E ela me deu, procurou pegar assim um galinho de cada um diferente, para eu poder ter uma variedade, né? Bom, aqui, esses eu já mostrei para vocês, gente, ele vive cheio de filhote. Eu tenho muitos, mas muitos vasos ali, que estão todos com bebês deles, que já estão crescendo e agora vão ter mais bebês, né? Mas olha só que gracinha. Vocês estão vendo ali atrás? Isso aqui é uma florzinha que vai dar, gente. Olha que bonitinho. Muito lindo, né? Aqui a gente tem essa daqui, que é a Tassi dos Belos. Ela já abriu floração, está vendo? Olha, algumas flores já estão até secando lá. Mas ela está com outros cachos ali. Essa é a genérica, tá, gente? Olha, essa que eu estou mostrando para vocês é a genérica. Essa daqui é da original, olha. E essa que está saindo aqui também é da genérica. Que aí, a hora que elas abrirem, a gente vai poder ver a diferença, né? Aquele Gatopelato é fantasma, né? Ele está ali, olha, cheio de haste floral, já está tudo secando. Aqui a rosinha do sol também, com muita hastezinha floral. Então, está bem bonitinho. Eu tenho essas aqui, que deram bastante haste floral. Olha aqui, olha. Está acabando a floração dela. E agora está saindo a dessa daqui, olha. Tem duas delas aqui com haste floral. Essa aqui é a Pinkfrius, a chaviana. E olha aqui, olha. Nem sabia. Parece que é um monte de bebezinho que está aqui, olha. Deve ser a haste floral dela, né? Aqui eu tenho essa Polidones, que também está com uma haste floral aqui, olha. Deixa eu dar uma passadinha para vocês verem como elas estão. Aqui embaixo, essa daqui eu decapitei, tá? E plantei de novo. E agora eu vou ter que replantar, porque ela está num vaso aqui que não cabe mais ela, né? Essa chaviana, olha, também. Essa aqui, deixa eu ver o nome dela, porque é muita coisa. É a Peregrina. Ela está aqui também, olha, com duas hastezinhas florais. Está muito bonitinha, por sinal. Aqui tem essa, que essa daqui enche de flores, né? É a Iscila Violácea. Muito bonitinha também. Tem essa daqui, que é aquela pintadinha. Ela também sai muita haste floral, tá, gente? Olha, mas a florzinha é simples, é pequenininha e ela fica só isso aí, olha. Gente, essa prolífera aqui está uma graça. Olha aquela lá de trás, como é que está saindo folhinhas novas. Muito bonitinha. Essa aqui também já deu haste floral, olha. Essa eu não sei aí de dela, tá, ó. Essa aqui é a Lovely Rose. Ela está bem. Estou doida para ela sair aqui nos brotinhos. A Pedra da Lua, ó. Está vendo? Também estou doida para ela entrar em floração. Goiabrinha, que cresceu bem, gente. Olha, daqui a pouco vou ter que estar trocando ela aqui do vaso, né? E essa daqui, que ela é encantadora. Olha, gente, que coisa mais linda. Ela é bem diferente, olha. Muito bonitinha. Essa aqui, essa é a Elegance. Ela também já deu haste floral, já secou. Essa aqui está desenvolvendo super bem, gente. Olha que graça. Olha isso aqui, olha. Essa eu ganhei da Ana, de uma amiga minha. Eu tinha dela, mas acabou morrendo. Eu sou uma maravilha, né, gente? Para regar a planta. Eu acabo botando aqui e esqueço que tem que regar, né? Agora, deixa eu mostrar para vocês. Olha a quantidade de bebezinho. Daqueles cactos, olha. Olha isso. Olha aqui, ó. E tem muito mais para lá. Tem ali em cima do vaso. Agora tem mais aquele tantão lá de bebezinho e de cacto que eu vou estar tirando e plantando aqui nos vasinhos também, né, gente? Queria mostrar o andamento dessas suculentas. Principalmente essas que estão no painel aqui, né? Que elas estão lindas. Olha esse arranjo, gente. Que coisa mais linda. Muito bonito, né? Aqui tem outro arranjo. Aqui tem um outro que está nesse tronquinho aqui lindo, olha. Está vendo? Aqui já está com a achizinha floral também. E tem essas daqui. Mais linda, né, gente? Fiquei apaixonada nessa bugaville que eu fiz a parte de... Foi feita estaquia, tá? Olha. Foi um galinho de estaquia. Está lindo e maravilhoso, né? Aqui tem esse cacto parafuso aqui. Ele agora começou a disparar o desenvolvimento dele, olha. E olha só que coisa mais delicada a floração dele. Gente, olha isso. Muito delicadinho, né? Ele está aqui com várias florzinhas aqui, olha. Ainda devem abrir mais ou já abriram mais, eu também não sei. Porque aqui estava andando chovendo muito e não dava nem para vir aqui fora. Estou encantada com a quantidade de botões que esse cacto aqui está. Olha isso, olha. Esse é o cacto amendoim. Olha só que gracinha. Deixa eu tentar mostrar aqui por cima. Olha lá. Aqueles pontinhos são todos botões para dar flor, tá? Muito bonitinho, né, gente? Está lindo. Olha só que coisa mais linda. Já está começando a plantar lá os botões. Olha como é que ele criou. Aqui a gente está na época das flores de cera, né? Então vou mostrar para vocês aqui, olha. Vendo? Eu tenho essa daqui, olha. Que é toda torcidinha linda. Mas ainda não está com flor, né? Tem algumas outras. Essa que eu comprei, que eu postei o vídeo, que é a tricolor. Também não está saindo flor. Essa daqui eu comprei com o André. Oi, a lacunosa, tá? Essa daqui, ela é bem miudinha, dessas folhinhas miúdas aqui. Mas está, por enquanto, só com esse cachinho que ainda não abriu. Essa daqui, a rosa, ela costuma dar sempre depois. A vir floração depois da negra, né? Essa daqui é a negra, gente. Olha. Ela tem uma tonalidade de vinho bem escura. E ela tem um contorno praticamente prateado em volta de cada florzinha. Essa daqui está saindo bastante cachos. Mas assim, aberto, tem esse. Agora aqui embaixo tem um que está para abrir também, olha. Está vendo? Ela está bem fechadinha. E, gente, essa flor de cera aqui, essa oia, ela tem um perfume maravilhoso. Eu saio aqui fora no orquidário e ela fica exalando o perfume. Cada vez que o ventinho bate aqui, a gente pode sentir o perfume dela. Olha que coisa mais linda. Parece que botou alguma coisa em neon ou brilhosa aqui em volta delas. Ela é linda, maravilhosa. Aquela grandona que está ali, ela também é uma rosa, só que são tonalidades de rosa diferentes. Essa daqui que é da folhinha comprida, olha. Essa daqui, deixa eu ver aqui o nome para vocês. E a Shepardy. Essa daqui. Também ainda não vi sair nenhuma floração, mas ela provavelmente vai sair. Ela está com uma haste compridona ali no meio e tem outra para cá. Então, deve sair alguma coisa. Esse cacto aqui, cianinha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha que a florzinha já está crescendo. Deixa eu ver se está focando aí, olha. Ele está com uma florzinha aqui. Tem a outra aqui em cima. Deixa eu botar a mão aqui por trás, porque senão eu não foco, gente, olha. Aqui já está bem grandinha. Ele tem outra lá, aqui olha, nessa pontinha aqui que está no meio da tela. E deve ter outros lá para trás que não dá para eu ver daqui, tá, gente? Ele costuma sair ali no meio também. Lá do vaso, mas está muito bonitinho, né? Agora vamos pela afolação aí. Ansiosa aí para ver as cores. A floração do cacto cianinha é linda e maravilhosa. Aqui ainda não floriu nenhuma vez. Aqui os epifilos que são bem parecidos com... Do estilo mais ou menos da flor do cacto cianinha. Então, tem esse aqui. Esse daqui desenvolveu muito, olha. Vocês podem ver que o vasinho está cheio. Esse aqui é que está meio preguiçoso, mas os outros estão todos desenvolvendo. Como sempre ali no meio, gente, olha, algum bichinho que está comendo eles. Eu sempre olho o vaso, mas eu não consigo pegar o danado que está comendo eles, né? Deve estar aí de noite, se esconder durante o dia. Essa daqui também está crescendo, está desenvolvendo bem. Essas mudas eu comprei pelo Facebook. Um epifilo, né? Menor um pouco, olha. Aqui também é outro epifilo. Esse daqui já está crescendo bem também, gente. Olha, está muito bonito. Mas ele só deve florescer no ano que vem. Então, a gente vai ter que ficar aí de cactivo. Esperando até o ano que vem ele dar flor, né? Essa daqui é a flor de outubro, né? A gente tem a flor de maio. E essa de outubro é um pouco mais rústica. Eu já andei falando. Já tem vídeo aí no canal que eu vou deixar o link aí em cima para vocês. Sobre a diferença de flor de maio e da flor de outubro. A flor de outubro é um pouquinho diferente. Ela é menorzinha, mas ela é linda e maravilhosa. O formato dela é um pouco diferente do que o da flor de maio. E olha que coisa linda essa floração aqui, gente. Olha. Olha que coisa linda, gente. Bom, essa daqui é da cor rosa. Essa vermelhinha, ela já está escura. Então, vou finalizando esse vídeo por aqui. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.